Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional trazendo mais um vídeo de grande importância para muitas pessoas e especialmente as mulheres que sofrem com esse tipo de problema mas antes de falar sobre enxaqueca, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer deixe seu like, deixe no comentário dúvidas ou sugestões de vídeos e claro, compartilhe para as pessoas que você mais ama que com certeza você conhece alguém ou pelo menos alguém que conhece alguém que sofre com enxaqueca porque isso é um problema cada vez mais comum, especialmente no mundo atual que vivemos com estresse, com inúmeros agressores para o nosso estilo de vida e claramente tem sim o fator genético, porém tem muita coisa que a pessoa pode fazer por si para minimizar, para reverter ou pelo menos realmente para diminuir esse tipo de problema inclusive eu tenho pessoas próximas que sofrem com esse tipo de problema e claramente quanto mais foi mudando e melhorando seu estilo de vida, melhor foi se lidando com essa situação o que acontece? A enxaqueca muitas pessoas acham normal, já acham comum, obviamente não é algo normal pode ser algo comum, porque muitas pessoas sofrem com esse tipo de problema, mas não é normal não é normal você viver com enxaqueca, não é normal você viver com constipação, não é normal você viver com qualquer tipo de problema isso é um sinal claro de que seu corpo está em desequilíbrio e claro que se você buscar esse equilíbrio você vai reverter essa situação, talvez não 100% a depender da gravidade que já se desenvolveu a depender do tempo, entre outros fatores, mas claramente independente do tipo de problema se você buscar esse equilíbrio da sua saúde nas mais diversas áreas de hábitos, escolhas, do estilo de vida com certeza pelo menos aí 70, 80% de qualquer tipo de problema será minimizado medicamentos e assim por diante então vamos ao conteúdo do vídeo de fato falar sobre enxaqueca quais são os agressores? os principais agressores para enxaqueca é claramente os 80, 90% responsável é a alimentação dentre vários agressores e alérgenos possíveis que vai recrutar anticorpos que vai aumentar processos inflamatórios, citocinas inflamatórias que vai sobrecarregar seu sistema imunológico, que vai te inflamar, que vai te agredir e que claramente se o seu ponto fraco for essa questão de enxaqueca você vai ter cada vez mais crises e crises mais fortes, de maior gravidade é a alimentação, é claro, os principais alérgenos são principalmente o glúten ou seja, qualquer coisa que vai, farinha de trigo, massa e assim por diante e os lácteos também, ou seja, qualquer laticínio e derivado são os principais agressores para quem sofre enxaqueca o amendoim pode ser um outro alérgeno muito comum o ovo também, apesar de ser um alimento extremamente saudável, ao contrário desses outros o ovo é um dos alimentos mais saudáveis que tem mas para quem tem alergia tardia, para quem tem sensibilidade alimentar ao ovo vai ser um problema e aí, claro, outros alimentos também, frutos do mar, berinjela, abacaxi, banana que são liberadores de histamina então se você é uma pessoa que tem intolerância à histamina isso vai ser agravado também no seu estilo de vida são alimentos naturais, são comida de verdade mas se você tem intolerância a eles a sua individualidade tem esse ponto a ser considerado e aí, claramente, se você quer minimizar o problema, você tem que ir investigando claramente, o que eu recomendo, o que os principais pesquisadores profissionais da área recomendam é de fato você retirar, ou pelo menos minimizar 80, 90% da sua rotina alimentar de consumo de glúten lácteos porque são alimentos industrializados, ultraprocessados em geral não são saudáveis o leite de hoje é totalmente diferente do leite de antigamente e principalmente, o leite aí de caixinha industrializada é totalmente diferente do que o leite da vaca criada por alguém que tem um sítio e assim por diante uma fazenda então, a vaca que produz o leite saudável, por exemplo quer dizer, minimamente saudável até porque o leite é feito para o bezerro é saudável para o bezerro o leite saudável para o ser humano é o leite materno mas nós, como ser humano, temos esse hábito de beber leite de outra espécie coisa que não se vê em nenhuma outra espécie mas, enfim, o leite minimamente saudável para matar vontade ali, sem maiores problemas é o leite de uma raça de vaca que produz cerca de 4 litros de leite por dia enquanto as vacas geneticamente modificadas e produzidas com aspecto para atender uma alta demanda uma larga escala são vacas que produzem 70 litros de leite por dia ou seja, dentro da sua composição é uma caseína A1 e não caseína A2 ou seja, é uma proteína do leite de vaca altamente inflamatória é um leite com menor concentração de magnésio com maior concentração de estrogênio enfim, toda a composição do leite desse tipo de vaca é muito mais inflamatório ao ser humano então por isso muitas pessoas sofrem de enxaqueca rinite, bronquite, sinusite qualquer it que você pensar enxaqueca, insônia e outros problemas é decorrente do consumo de lácteos desses lácteos convencionais principalmente e também do glúten ou seja, a pessoa que come pizza ou massas em geral macarrão, lasanha enfim, basicamente hoje tudo vai trigo e ou lácteos então basta você ler lá no rótulo dos alimentos que você compra os ingredientes e vai conter algum desses ingredientes e se não conter geralmente também vai ter óleo vegetal industrializado óleo vegetal refinado ou gordura hidrogenada conforme vem escrito na maioria deles ou altas concentrações de açúcares então esses são os 4 principais agressores para quem sofre de enxaqueca e aí claro, geralmente todas as pessoas só minimizando não precisa nem tirar totalmente estilo de vida claramente, se você quer uma mudança completa quanto maior for o seu sacrifício maior será a sua recompensa mas tem pessoas que só minimizando aí comer uma, duas vezes por semana já melhora aí 80, 90% da enxaqueca e de qualquer outro tipo de problema e aí claro, depois disso você pode partir para avaliar a individualidade ou seja, será que a banana me faz mal? será que o abacaxi me libera estamina? será que o ovo me faz mal? enfim, isso é posterior é no segundo ou terceiro momento no primeiro momento é você reduzir os industrializados e claramente isso vai ter uma melhora absurda especialmente mulheres sofrem com enxaqueca e principalmente no período do ciclo menstrual porque devido a oscilação hormonal isso deixa a mulher mais sensível a dores os próprios opioides internos que a mulher produz que tem efeito aí de reduzidor como se fosse de uma morfina uma substância que o nosso corpo produz são alterados no período do ciclo menstrual então a mulher fica mais sensível a qualquer tipo de dor não à toa tem cólica tem mastalgia entre outras questões nesse sentido então justamente por isso a pessoa também fica mais sensível a ter crises de enxaqueca durante esse período e claro, faça essas mudanças em questão nutricional se você suplementar e otimizar a vitamina D magnésio coenzima Q10 são aí os principais nutrientes também para reduzir cerca de 45% das enxaquecas é por deficiência desses 3 nutrientes então se atente a essa dica bônus aqui no vídeo digamos assim e esse é o conteúdo coloque em prática principalmente não adianta você ver 10 vídeos 20 vídeos sobre enxaqueca e você não colocar em prática você não vai ter uma mudança por osmose basicamente é isso pessoal se você gostou do vídeo deixe seu like se você não é inscrito se inscreva no canal compartilhe nos grupos de família porque se você não sofre com enxaqueca com certeza alguém lá sofre com esse tipo de problema e claro, deixe no comentário aí alguma sugestão alguma dica alguma dúvida que você tenha ficado caso tenha ficado tudo de bom para vocês obrigado pela presença aqui e até mais tchau 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 tchau